Olá, vamos começar aqui agora o nosso curso de agente administrativo. Nosso objetivo com esse curso é qual? Fornecer para você conhecimentos e principalmente te fornecer uma direção. O objetivo do curso é, com a posteira e com as aulas, te dar ali um norte para que você possa continuar estudando e já poder exercer essa profissão de uma maneira para o mercado atual. Então, o que é o grande ponto aqui? Entender que o curso não acaba aqui. Então, é de extrema importância que você esteja o tempo todo evoluindo. Então, por exemplo, o agente administrativo já existe há algum tempo, correto? O que é o grande problema? Algumas pessoas esquecem que as profissões e o mercado vêm se atualizando. Aqui a gente vai trazer perspectivas de skills, ou seja, de habilidades que você devia ter há anos atrás e deve ter agora, mas também te trazer uma perspectiva sobre o que é um agente administrativo e como ele deve atuar. Para quê? Para que você, a partir deste norte, possa desenvolver as habilidades, competências, etc. Para que você possa exercer esse cargo. Então, o nosso objetivo é te dar um norte, te apontar a direção do que você deve fazer. Então, aqui a gente vai fazer uma breve introdução ao cargo, entendendo primeiro qual que é o papel, né? Como que a gente define o que é um agente administrativo? O primeiro ponto é que ele busca trazer uma eficiência operacional para todo o processo administrativo de um escritório, seja ele do que for, do ramo que for. Então, é ele que vai garantir o funcionamento suave das rotinas. E quando a gente fala suave, o que a gente está falando? Que seja de forma harmoniosa. Ou seja, você, trabalhando como um agente administrativo, tem como função ajudar que todo o sistema operacional, todas as rotinas sejam primeiras. Descumprida. 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 Descumprida.